Eu sou o Marco Lorena e sou CEO da ThinkIT, uma empresa de serviços na área de tecnologia da informação. Nós ajudamos os nossos clientes nos seus desafios, na sua jornada de digitalização dos seus negócios. Mais notadamente com serviços na área de Cloud Computing e Cyber Security. Nós recentemente fizemos uma parceria com o Lani Village, uma iniciativa da Singularity University do Brasil e da HSM, que é a maior plataforma de ensino corporativo brasileira. O Lani Village é um hub de inovação que tem como objetivo fomentar, por meio da tecnologia, a inovação entre as empresas do seu ecossistema. O Lani Village tem como partners empresas de diferentes tipos, diferentes segmentos. A gente está falando de grandes empresas no setor de consultoria, no setor hospitalar, no setor de tecnologia. Estamos falando de entidades governamentais, de startups e até de fundos de investimento. Ele conta com estúdios de gravação, conta com salas de reuniões, espaço maker, espaços de convivência, auditório. Enfim, uma gama de facilities, todos eles voltados para a troca de experiência, para a troca de conhecimento, para a interação entre as empresas. A gente espera com isso conseguir gerar conteúdo, transmitir conhecimento, não só para as empresas participantes do ecossistema, mas também para o mercado de uma forma geral. O Lani Village está disponível também para os nossos clientes. A ideia é que os nossos clientes também se aproveitem desse espaço, se aproveitem do conteúdo que vai ser gerado aqui e também sejam inseridos nesse ecossistema de inovação. Não existe caminho hoje para qualquer tipo de empresa que não seja inovação e não existe inovação que não esteja pautada na tecnologia. E a Finketti, como uma empresa de tecnologia, tem muito a agregar para todos os nossos parceiros do Lani Village e aprender também de forma que a gente possa, em conjunto, montar um ecossistema de inovação e de geração de novos negócios que seja proveitoso para todos.